numa prova em que, curiosamente, os dois abandonos foram portugueses. Fernanda Marques e Conceição Ferreira não chegaram ao fim. O comando da corrida foi assumido desde muito cedo por Liz McCoolgan, da Grã-Bretanha, com Ellen Mayer, da África do Sul, na segunda posição. As duas atletas comandaram a corrida durante largo período e só a caniana Ellen Kimayo se intrometeu, mantendo-se nesta luta controlada até cerca dos 18 minutos de prova. Foi nessa altura que Ellen Mayer desferiu os primeiros ataques concretos que deixaram imediatamente para trás McCoolgan. Quando ela se adentou definitivamente, só o etíope, Derarto Tullo, a conseguiu acompanhar. Seguiu-se a luta entre as duas pelas medalhas mais apetecidas. Foi neste período decisivo da prova que Conceição Ferreira e Fernanda Marques abandonaram. Ellen Mayer seguiu durante algum tempo em primeiro lugar e no início da última volta a sua adversária, a etíope, arrancou definitivamente para o triunfo. Uma ponta final excelente de Derarto Tullo, à qual Ellen Mayer não teve argumentos para responder. A etíope terminou a prova com mais 5 segundos de vantagem em relação à atleta de África do Sul. Um excelente tempo, 31 minutos, 6 segundos e 2 centésimos e a medalha de ouro. Medalha de prata para Ellen Mayer e bronze para a norte-americana Lynn Jennings. Albertina Dias ficou na 13ª posição com 32 minutos, 3 segundos e 93 centésimos. Com apenas 20 anos, a etíope, Derarto Tullo foi a figura desta final. Fica na história como a terceira atleta africana a conquistar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. E conforme já foi referido, Albertina Dias foi a única atleta portuguesa a terminar a prova. Ficou na 13ª posição. Quanto a Fernanda Marques e Conceição Ferreira, bom, as duas atletas desistiram. Refere-se ainda que Portugal foi o único país a apresentar 3 atletas na final dos 10 mil metros. Conceição Ferreira, Fernanda Marques e Albertina Dias defraudaram todas as expectativas quanto a um bom resultado nesta final de 10 mil metros. Um início de prova muito rápido, apenas Conceição Ferreira conseguiu andar nas primeiras classificadas. O facto de Portugal ser o único país que tinha 3 presenças nesta final de 10 mil metros não ajudou muito. O ritmo imposto desde o início foi muito rápido e Fernanda Marques e Albertina Dias, pouco a pouco, foram perdendo o comboio da corrida dos 10 mil metros. A entrada do quarto quilómetro, já Conceição Ferreira e Fernanda Marques evidenciavam grandes dificuldades. Conceição Ferreira, em quem se depositavam grandes esperanças para esta final, foi a primeira atleta portuguesa a dizer não e desistiu. Era um mau princípio para a presença portuguesa nesta final de 10 mil metros. Albertina Dias era então a atleta portuguesa mais bem classificada e uma volta depois da distância de Conceição Ferreira, veio Fernanda Marques acompanhar a sua colega. Apesar de tudo, há alguma boa disposição da atleta portuguesa que no final não compreendia muito bem o que tinha acontecido. Se eu pudesse fazer melhor, tinha feito, não é? Estou triste porque trabalhei muito durante todo o ano. Trabalhámos muito mesmo. Eu falo por mim e pelas atletas do Braga. Trabalhámos muito para esta prova e pronto, é triste chegar aqui e as coisas não correrem da maneira que nós pensávamos. De qualquer maneira, sentia-se bem hoje? Não estava à espera de... Sentia-me bem e a verdade é que eu não ia ali a sofrer. Simplesmente não conseguia, as minhas pernas não desenvolveram. Eu queria andar e não conseguia, não saia daquele ritmo. Entrei num ritmo, pronto, lento e não conseguia sair daquilo. Eu estive a falar com a Conceição e ela disse-me que lhe aconteceu o mesmo, que lhe queria andar e as pernas não reagiam. Portugal foi o único país a colocar três atletas na final dos 10 mil metros. Este facto não podia ter sido aproveitado de outra forma? Claro que poderia ter sido aproveitado, mas não deu paciência, não é? Ninguém mais que a própria atleta estará triste. Obviamente, mas chegaram a pensar as três atletas em alguma estratégia para esta final? Não, não penso emocionada que é o da qual que pensou fazer a sua prova. Mas não lhe correu bem. Está desiludida consigo? Evidente que sim. Estou bastante triste comigo porque durante um ano a trabalhar bastante para chegar aqui para fazer uma boa prova e foi tudo por água abaixo. Tudo por água abaixo. A distância de Conceição Ferreira e Fernanda Marques deixou Albertina Dias sozinha contra si própria, já que o ritmo da corrida era tal que Albertina Dias não o conseguiu acompanhar. Para esta final de 10 mil metros partiram 20 concorrentes e Albertina Dias conseguiu situar-se na décima terceira posição. Um mau resultado, uma má marca e um grande esforço da atleta portuguesa. Portugal, com três presenças nesta final dos 10 mil metros, acabou apenas com Albertina Dias na décima terceira posição. A atleta portuguesa, visivelmente aborrecida pelo resultado, não quis no final da corrida prestar qualquer tipo de declaração. Juiz, dia esse marcado pela descrição dos atletas portugueses que participaram e para lá dessa descrição também de resultados de inferior qualidade. A exceção foi esta feta 4x400 metros femininos, composta por Marta Moreira no primeiro percurso e Eduarda Coelho no segundo, que fez um excelente recorde de Portugal, conseguindo assim um lugar para a final olímpica. Eu acho que estava nas nossas previsões o irmos à final, só que sabíamos que era muito, muito difícil. Era quase impossível, mas por vezes o impossível também se consegue fazer. Quais foram as principais dificuldades nesta prova de hoje? Eu acho que o mais difícil era nós conseguirmos concentrar-nos com este ambiente que está e fazermos o nosso melhor. A estratégia para a disposição das atletas, como é que foi pensada? A estratégia foi a mesma que adotámos no este atlete, que correu tudo bem, resolvemos manter. Acho que está bem assim. Sente-se feliz? Muito. Eduarda Coelho entregou o testemunho para o terceiro percurso a Elsa Amaral, que conseguiu manter o ritmo de andamento da equipa portuguesa, defendendo do ataque que as seleções da Suíça e da Espanha estavam a fazer ao quarto lugar, aquele que em princípio poderia estar uma repescagem por tempos. Elsa Amaral entregou então o testemunho a Lucrécia Jardim com algum avanço sobre Suíças e Espanholas. Por parte de Ellen Burkarte, da Seleção Helvética, e Rúlia Marino pela equipa da casa, o ataque à posição da última atleta da Seleção Nacional. Lucrécia Jardim fez a primeira parte da prova defendendo-se, dada a sua inexperiência em 400 metros, e depois, nos últimos 150 metros, não deixou qualquer hipótese para Suíças e Espanholas. Lucrécia Jardim fez um percurso brilhante, tanto no aspecto técnico como tático, e o recorde nacional caiu por 1 segundo e 74 centésimos. Esta equipa já tirou este ano 7 segundos ao recorde de Portugal dos 4 vezes 400 metros. Marta Moreira, Eduarda Coelho, Elsa Amaral e Lucrécia Jardim. As quatro atletas que constituem esta estafeta nacional de 4 vezes 400 metros, e curiosamente, com os percursos hoje efetuados, praticamente não há ninguém que deva ter uma referência especial. Todas elas tiveram exibições altamente equilibradas, o que, aliás, é ressaltado pela própria Lucrécia Jardim na entrevista que concedeu à RTP. Eu penso que todos os percursos foram importantes, porque nós temos uma equipa, somos quatro a correr, portanto, todos os percursos foram importantes. O meu percurso, eu não sou ainda uma especialista de 400 metros, por isso eu só sei correr 400 metros desta maneira. Prefiro fazer os primeiros metros mais calmos e chegar forte na parte final, porque eu nunca começo rápido, porque tenho medo de não conseguir chegar ao fim com bastante força. Por isso prefiro fazer, ao contrário, pronto, acho que tem dado resultado até agora. De qualquer maneira, a corrida foi muito equilibrada e só à partida para o último percurso se começou a pensar que Portugal podia conseguir esta marca. Não, eu ia tentar fazer o melhor que pudesse para podermos bater o recorde, fazer uma boa marca e tentarmos ter apuradas por marca. Portanto, eu nunca pensei que fôssemos fazer uma marca tão boa. E na final? Na final, vamos tentar fazer o melhor que pudermos. O que é que isso quer dizer? Como fizemos hoje, ficar assim juntos. Obrigado. Esperamos bem que seja. Final dos Jogos Olímpicos. Jorge Lopes, um momento histórico para o teatismo português. É, de facto, e para lá de se tratar de uma equipa que vai a uma final numa estafeta em Jogos Olímpicos, também em termos de grandes competições internacionais, não havia muita história de presenças portuguesas de equipas de estafetas, e então, de equipas femininas, o palmarés era igual a zero. E o atletismo português já tinha tido uma experiência bastante positiva na West Athletic este ano, quando esta mesma equipa conseguiu o mínimo para estar presente em Barcelona. Agora, conseguiu aquilo que as próprias atletas consideravam que poderia ser impossível. Mas elas tinham aquilo que, por exemplo, as corredoras de 10 mil metros não tiveram. Superaram-se próprias. E terem ambição. Pensar-se que era possível chegar a uma pista, começar a fazer a prova e ter a possibilidade de ambicionar chegar a algum lado. Esse é o grande trunfo deste quarteto, que embora distante ainda dos quartetos que tiveram apuramento, a equipa da Alemanha, por exemplo, está a 3 segundos praticamente desta equipa, no entanto, nós sabemos que elas vão entrar por a pista e vão terminar de cabeça levantada, o que nem toda a gente pode dizer no atletismo na delegação portuguesa que está em Barcelona. Mas é impossível esperar por uma medalha nesta estafeta de 4x400? O campo das impossibilidades é muito vasto. Há as impossibilidades impossíveis e há as impossibilidades meio-possíveis e as impossibilidades possíveis. Eu acho que é impossivelmente impossível saírem do oitavo lugar. De qualquer forma, participam na final e vão ficar na história do atletismo português. Mesmo que batam a regra nacional. O Pedro Agostinho, Luís Barroso, Luís Cunha e Pedro Corvelo realizou uma prestação medíocre nas eliminatórias disputadas esta manhã no Estádio Olímpico de Montjuic e foi naturalmente afastada da competição. O quarteto português ficou em 5º lugar na 3ª série com 40 segundos e 30 centésimos, tempo que é o 18º das 22 equipas que terminaram a eliminatória e que representa mais 97 centésimos do que o recorde nacional 39-33 estabelecido em split a 1 de setembro de 1990. No quarteto recordista correu Fernando Damasio no lugar que hoje foi ocupado por Luís Cunha. O melhor tempo desta primeira eliminatória foi da formação cubana com 38-81, menos 14 centésimos do que a marca conseguida pelos Estados Unidos. Em plano relativamente apagado estiveram também os marchistas portugueses que participaram na prova dos 50 quilómetros que foi para a estrada às 7h30 da manhã. Ao quilómetro 16, José Pinto, detentor da melhor marca nacional, foi desqualificado pelos juízes da corrida na sequência de um forte arranque que tinha por objetivo a colagem aos homens da frente. Aos 15 quilómetros, Pinto era o 46º da geral. O melhor português acabou por ser José Urbano, aqui na imagem com o número 1420, que se classificou no 25º lugar com 4 horas 16 minutos e 31 segundos, mais quase 26 minutos do que o vencedor Andrei Perlov, da comunidade de Estados Independentes, aqui nos Jogos Olímpicos designada equipa unificada. Uma classificação que não satisfez totalmente o atleta da guarda, que tem como melhor marca pessoal, 3 horas 59 minutos e 33 segundos, tempo estabelecido este ano em Rio Maior. Mas para José Urbano, mais do que este resultado, o que o preocupa é a intenção que diz haver da parte de alguns técnicos nacionais de lançar a marcha para um caminho sem regresso. A marcha entra nos campeonatos da 1ª divisão e nos campeonatos da 1ª divisão é a única coisa que nós poderemos ter apoio dos clubes para apoiar os atletas e para os marchadores poderem vir às grandes competições. Mas como de facto há técnicos na federação e fora mesmo da federação que querem pôr a marcha fora dos campeonatos, não sei porquê. Mas quais são esses técnicos? Pá, esses técnicos há muitos. Olha, eu posso lhe dar o exemplo do professor Abrão Matos, o António Figueiredo e muitos mais, não é? Há algum desses que queira acabar com a marcha que está aqui em Barcelona? Sim, há em Barcelona que não gostam da marcha na 1ª divisão, eles são os primeiros a dizer. Para já, que não dizem, olha, o professor Abrão Matos é um deles. Não vou estar a dizer mais porque não adianta. Eles sabem, eles nesse momento sabem. O professor Ascensão é outro. Pá, há muitos técnicos aí que... Já me disseram de cara a cara? Houve um técnico que tivemos em estágio em Ofir, houve um técnico que se virou para nós e disse vão tantos marchadores aos Jogos Olímpicos como atletas. Por isso, veja só a crítica que eles aplicam, não sei. Uma preocupação que é comum a José Magalhães com o dorsal 1405, o terceiro machista português que participou na prova e que terminou no 28º posto com 4 horas, 20 minutos e 12 segundos, tempo distante do seu melhor que é de 4'04'46. José Magalhães cortou a meta com grandes dificuldades e não conseguiu conter as lágrimas quando abordado a propósito das alegadas tentativas de mandar a marcha para a 2ª categoria do atletismo nacional. Não sei o que é que as técnicas têm contra a marcha, eu só gostava qual é o problema deles. Sei que nós quando chegámos aqui a Barcelona, a primeira notícia que nós tivemos, vieram perguntar o que é que se passava com o Zé Pinta, que o Zé Pinta não estava para estar cá e isso moralmente entrou-nos logo abaixo, porque o Zé Pinta esteve sempre bem. Essas pessoas vão entrar abaixo sobre a marcha e ao Zé Pinta. O Zé Pinta nunca esteve tão bem como esteve agora. Psicologicamente foi abaixo, porque foi batido com isso. E passava dois dias. Soubemos que em uma reunião no Clube da Federação eles queriam entrar na marcha da 1ª Divisão. Não sei porquê, o que é que a marcha tem contra as outras disciplinas. Eu acho que eles podiam, as pessoas se não gostam da marcha, mas ao menos que façam um bocado de esforço para que a marcha continue em Portugal. Porque a marcha não tira lugar a ninguém. Se de manhã as coisas não correram bem, à tarde nesta feta 4x400 não houve melhorias. A equipa portuguesa, constituída por José Mendes, Pedro Rodrigues, Álvaro Silva e Pedro Corvelo, esteve muito longe daquilo que poderia fazer. Na verdade, Portugal classificou-se nesta feta de 4x400 em 7º lugar, apenas superando a formação do zero. Um mau resultado, 3 minutos, 10 segundos e 11 centésimos. Uma marca que acabaria também por desiludir os próprios atletas portugueses. No final, Pedro Corvelo era o porta-voz da formação. Nós pensávamos poder bater o recorde de Portugal. Não consigo perder este resultado. Aconteceu, estivemos sempre fora da corrida. Uma coisa é certa, todos nós vemos o nosso máximo. Tentámos e pensávamos que podíamos bater o recorde. Não batemos, nós pensávamos que podíamos chegar ao 5º lugar. Não conseguimos. Eu também estou muito desiludido. Estou muito triste, mas... Está também desiludido de alguma forma com aquilo que se tem falado do atletas português aqui no Jogos Olímpicos? Quer dizer, eu tive só ali, como disse, só li a impressa escrita do dia 1 e do dia 2. E de facto, eu estou muito triste com aquilo que se diz nos jornais. É a única coisa que eu posso dizer. Em relação a todos estes polémicos? Sim, é muito triste. 10h30 da manhã, era o Porto de Barcelona. Joaquim Pinheiro chegava à capital catalã para competir na Maratona dos Jogos Olímpicos. É praticamente uma viagem feita em exclusivo para participar na competição e de seguida regressar a Portugal. Eu optei por vir vamos lá o mais tarde possível por causa do calor e do clima que não vinha para aqui me desgastar e assim fiz a minha vida normal, portanto, o dia a dia em Portugal e venho aqui, portanto, vamos lá, não é mais uma corrida como outra qualquer, é os Jogos Olímpicos, mas pronto, é um fim de semana. Apurado para os Jogos Olímpicos na Maratona de Londres de 91, Joaquim Pinheiro fez então duas horas, dez minutos e trinta e oito segundos. Chegou satisfeito e apto a competir ao seu melhor nível. Trabalhei muito portanto, por esta prova. Eu venho para aqui muito esperançado em fazer uma grande corrida. Uma coisa eu vou dizer desde já a todos os portugueses, portanto, não esperem medalhas. Eu não venho a pensar em medalhas. Evidente que se eu conseguir uma medalha, tudo bem, mas à partida eu não venho a pensar em medalhas. Uns vêm e outros regressam tempo para os cumprimentos e desejos de felicidades. Mário Silva regressa a Portugal e como que passava o testemunho a Joaquim Pinheiro na representação nacional. Uma hora depois, onze e trinta, mais um maratonista chegava a Barcelona. António Pinto tem sido objeto de notícia. Primeiro, uma ligeira lesão no pé esquerdo, já debelada, e depois, um dente do siso a nascer e a criar problemas. Praticamente está resolvido. O dente, penso que sim. Toma que não me irá afetar muito, porque já estou muito próximo da competição. Isto que provavelmente já não digo a 100%, mas penso que isto vai correr tudo bem. Mínimos igualmente conseguidos em Londres, mas neste ano, António Pinto tem a marca de duas horas, dez minutos e dois segundos e diz-se apto a competir. Se conseguirem entrar nos dois primeiros, que é um bom resultado. As reações de Domingos Castro ao comunicado dos seis velocistas e do meio fundista portugueses, já teve hoje novos desenvolvimentos. Depois de ter terminado esta feta de 4 por 100 metros, Pedro Agostinho, Luís Barroso, Luís Cunha e Pedro Corvelo não quiseram prestar declarações à comunicação social sobre esta polémica. Domingos Castro por seu lado parece muito satisfeito com tudo isto, agradecendo inclusivamente aos jornalistas a cobertura noticiosa em seu redor. Vocês fizeram com que eu fosse o atleta português mais famoso nestes jogos. Uma afirmação de Domingos Castro à agência Lusa. De estas. Muito boa noite. O atletismo prendeu hoje as maiores atenções e apesar da ausência de Rosa Mota os portugueses estiveram particularmente ligados à prova da maratona. Não houve medalha mas Manuela Machado obteve o meritório oitavo lugar. Este será um dos nossos destaques num dia em que se realizaram também as finais dos 100 metros. Surpresa na vitória da americana Gail Divers consagração de uma carreira para o britânico Linford Christie. O desenvolvimento em direto de Barcelona dentro de alguns momentos da tona prova que ficou ainda marcada por mais uma desistência das cores nacionais. A Aurora Cunha abandonou por volta dos 20 quilómetros. Por seu lado a atleta do Sporting de Braga esteve muito bem na corrida seguindo integrada no pelotão da frente até pouco antes dos 30 quilómetros. Manuela Machado chegou mesmo a liderar a corrida depois de a terem estado sozinha à perseguição a Madina Biktagirova da Comunidade de Estados Independentes que se escapara do grupo onde seguia a braquarense. A atleta portuguesa manteve-se depois no topo da corrida e chegou a estar em evidência por volta do quilómetro 22 quando tentou isolar-se das suas mais diretas adversárias que no entanto não lhe permitiram a veleidade e pouco depois puseram termo à tentativa de fuga. Manuela Machado sentia-se bem nessa altura da prova e pensou que depois de ter sido sétima nos mundiais de Tóquio podia arriscar esta noite à procura de uma posição de mais destaque. A partir de então a atleta portuguesa teve problemas com o seu pé esquerdo que causaram fortes dores tendo terminado a corrida a sangrar. Mas apesar desse facto Manuela Machado conseguiu aguentar a sua posição entre as dez primeiras e passou aos 25 quilómetros na terceira posição para logo depois se fixar no oitavo posto que manteria até ao Estádio Olímpico de Montjuí. No topo da corrida Valentina Iegorova da comunidade de Estados Independentes e a japonesa Yuko Arimori lutavam pela medalha de ouro com a ex-soviética a aguentar sempre os ataques da nipónica. Já à porta do estádio a atleta do leste fugiu definitivamente para a medalha de ouro deixando à japonesa um segundo lugar sem problemas já que a terceira classificada a neozelandesa Lorraine Mary Muller chegaria mais de um minuto depois. Iegorova percorreu os 42.125 metros em 2 horas 32 minutos e 41 segundos menos 8 segundos do que a segunda classificada. Manuela Machado foi acreditada com 2 horas 38.22 um tempo distante da sua melhor marca pessoal estabelecida este ano em Boston que é de 2.27.42 mas que se justifica em boa parte pelas características do percurso aqui em Barcelona muito mais difícil e que inclusive levou todas as participantes a não conseguir tempos próximos dos seus melhores mesmo assim no final da corrida a atleta era a imagem do sofrimento e do cansaço e chegou a sentir-se mal quando falava à reportagem da RTP. Manuela este 8º lugar o que é que significa para si? Estou muito satisfeita acho que o meu objetivo está cumprido eu disse e continuo a dizer que o meu objetivo era ficar nas 10 primeiras a minha treinadora dizia que eu poderia ficar nas 8 acho que o objetivo está cumprido. A Manuela e a Aurora Cunha durante muito tempo vieram no grupo da frente de alguma forma a Manuela Machado controlou a corrida o que é que se passou depois? Eu controlei aquilo muito bem quando as subiéticas foram para a frente eu tentei com elas porque naquela altura estava bastante bem tentei fazer uma prova pensei que desse resultado mas depois fui apanhada pelo pelotão e aí o 8º lugar faltaram-lhe as perras na parte final o que é que aconteceu? Fiquei um bocado cansada acho que não devia ter arriscado tanto mas tentei fazer aquilo Durante algum tempo da corrida impôs mesmo o ritmo não foi? Claro Em relação à Aurora como é que foi o entendimento com ela? Eu estou a ficar um bocado mal disposta com estas luzes Está mal disposta Está a sentir mal porque não tinha hipótese de conseguir ficar nos 5 primeiros por exemplo Quando o grupo me apanhou eu vi que eu já ia um bocadinho cansada ainda tentei com o grupo e aí comecei a sentir uma forte bolha de sangue na pé e vi que não tinha hipótese de ir com elas e depois tentei controlar o 8º lugar De qualquer maneira para si isto é cumprir os objetivos plenamente? É Os meus objetivos estão cumpridos Era o que eu queria era ficar nas 10 primeiras Acho que o 8º lugar no Mundial de Tóquio que é muito bom No Mundial de Tóquio não nos Jogos Olímpicos Não correu bem a Aurora Cunha a sua participação na Maratona dos Jogos Olímpicos de Barcelona A atleta do Futebol Clube do Porto durante os primeiros 20 quilómetros integrou o grupo da frente onde fez companhia a Manuela Machado Depois em Badalona na transição dos 20 quilómetros para a meia-maratona a Aurora Cunha começou a atrasar-se e viria a desistir Um golpe de calor foi o diagnóstico para os problemas de Aurora Cunha que esteve primeiro internada na enfermaria do Estádio Olímpico para depois ser transferida para o Hospital Del Mar onde por razões de segurança vai passar a noite